O que você espera para 2012? Que seja próspero? Assim tá bem melhor. Cheio de coisas boas? É uma coisa que não faz sorrir de manhã. E motivos pra sorrir? Pois então você não pode deixar de ver a nossa nova programação. É porque eu não queria te deixar sozinha. Aguardem, porque vem aí os aprendizes da vida. Meninas, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Família. Simplicidade. E aí, 2012 será ou não um ano inesquecível? TLN. Todas suas emoções.